O Galo Dá um alívio aí voltar a vencer, voltar a ver o torcedor feliz na arquibancada? Lógico que dá porque nós nos acostumamos a vencer, né? A gente estava já cinco partidas sem conseguir a vitória. E como muda, né? Hoje ganhando você já está três invicto, né? E jogamos bem, né? Jogamos com segurança. Nós fizemos com que o Bahia não oferecesse tanto perigo. E o time do Bahia, um time arrumadinho, certinho, perigoso, bola aérea boa. Jogadores rápidos à frente, a referência. E nós soubemos nos impor, trabalhamos bem a bola, principalmente pelo lado do campo. Os laterais bem avançados, fazendo triangulações, né? Numa delas saiu até o segundo gol. E eu acho que foi um jogo muito bem jogado. Um jogo em que a gente estava precisando mais da vitória, né? Mas como ele foi muito bem jogado também, então ele foi excelente. E um detalhe, Kouka, nos dois gols, já há tempos a gente não viu o zagueiro aparecendo e fazendo gol. E outro detalhe, pela lateral, na jogada do Ronaldinho com o Júnior César, saiu também o gol. Coisa que não acontece há tempos, né? Então, trabalhamos bem, os laterais bem avançados, né? Para que a gente pudesse ter essa jogada pelo lado. Que a gente sabe que o miolo está sempre mais complicado para entrar, né? Então, fizemos bem, eles estão de parabéns, fizeram um grande jogo. Tivemos outras oportunidades. E o importante, que nós estamos duas partidas sem tomar gol, né? A gente estava tomando muitos gols. E agora deu uma sentada. Vamos torcer para que as coisas continuem assim para nós. E sobre a estreia do Argentino Dátilo, o que você pode dizer? Jogador que até se portou bem fisicamente, jogou praticamente toda a partida. Ele deu posse de bola para a equipe, fez aquele quarto homem no lado esquerdo. Tem boa movimentação, boa técnica. Não fez um treino sequer com os companheiros, mas a necessidade fazia com que, na minha opinião, ele jogasse. Então, ele jogou e dentro da possibilidade, jogou muito bem. Ô, Cuca, na saída de campo, o Ronaldinho, quando questionado, se o Atlético vai a passo a passo para brigar pelo título, ele disse que jogador que não quer ser campeão tem que parar. A mentalidade é o quanto antes chegar nesse grupo da frente ou você acredita que vai ser algo gradual mesmo? Não, é gradual. A gente não pode nos auto-pressionar. Ah, temos que chegar na frente. Ao natural, você vai desenvolvendo. Hoje, nós jogamos sem o ataque que nós jogamos o ano inteiro, que é o Jô, o Tardelli e o Bernard. Então, entraram outros três atacantes. Então, isso é gradativo, né? É pouco a pouco. Lógico que a gente quer chegar lá em cima na tabela, mas para chegar lá em cima, você tem que sair lá de baixo, que a nossa realidade hoje é essa. Então, vamos lá jogar domingo com o Internacional. É jogo duro, vamos tentar vencer lá e dar um pulo na tabela. O Fernandinho ganhou condição, a gente conhece, não tem muita frescura, não. Ganhou condição, vai, vai para onde? Está treinando bem, está treinando bem. Vamos analisar dentro do que a gente tem. Vai para o jogo, como foi o Dátulo e tantos outros que chegaram. Hoje em dia, jogadores entrando numa equipe arrumada, é diferente de você lançar um jogador num time que não está ajustado. Nossa equipe é ajustada. Então, se você puser um jogador numa engrenagem de 10, não vai fazer diferença para ele. Ele vai se acertar natural, porque o time tem o jeito de jogar. Já tem o balanço certo, como o Dátulo jogou hoje. O Maluf havia falado na semana passada que o Berola era um jogador que precisava sair para ser mais visto também, para jogar mais em outra equipe. E pintou até essa possível especulação na troca pelo Wesley. E o Berola hoje completou o sétimo jogo. Isso quer dizer que também a contratação do Atlético existiu? Eu falei com o Berola hoje e disse, ó Berola, até meio dia vamos esperar. Já deixei de pôr o Berola contra o Botafogo, contra o Náutico. Não o relacionei. Falei, até meio dia hoje a gente espera. Se vier alguma coisa boa para você, do teu lado, você me avisa. Se vier do clube, o clube vai te avisar. Não vê, ninguém acabou. Não vamos ficar agora empurrando e prejudicando o jogador que não possa jogar. Espera de alguma coisa. Então, ele é muito útil para nós. A gente está muito contente com ele. É que existia uma possibilidade dele sair e que agora não existe mais. Como é que você avalia o nível técnico do Campeonato Brasileiro até aqui, Cuca? Se a gente for analisar em pontos, o ano passado, nós, nessa época aqui, tínhamos 33, acho que alguma coisa assim. E éramos o líder do Campeonato. Hoje o líder está com 25, nós tínhamos 35, coisa assim. Deu uma caída. Então, ele está mais lutado. Eu acho que os pontos estão se dividindo mais. Não vai ter, assim, de repente, aquelas duas equipes que vão dar aquela escapada ou três, né? De repente, o Campeonato vai ser um número menor de pontos do que foi o ano passado. Vai bater campeão aí com 70 e pouquinho. 71, 70, 72. Pelo jeito que está indo, de repente, até menos. Cuca, hoje você teve a estreia do Dátolo. O próximo jogo deve ter o Fernandinho já regularizado. Você perde o Rocha, terceiro cartão amarelo. Um time um pouquinho diferente para o próximo jogo contra o Internacional. Mas um time que você realmente quer dar ritmo e colocar todo mundo para jogar, né? É, como eu falei, isso é agradativo, né? A tua recuperação do bom futebol. Hoje a gente jogou sem o Jô, sem o Tardelli, sem o Bernard, que era como a gente estava acostumado. Entraram o Luan, o Alexandre, o Dátolo, também jogaram bem. Nós fizemos uma grande partida hoje. Uma partida defensivamente irretocável. E criamos lá 10, 12 chances de gol. Então, está ótimo. O pessoal vai engrenando de volta. Muda-se as peças e vai se dando sequência, né? Para que eles possam ter um desempenho bom. Está tudo tranquilo. A gente tem que ter paciência. Daqui a pouquinho a gente está subindo aí na tabela. A importância desse resultado, Cuca, para a sequência da competição e também ver uma Copa do Brasil aí. Importante. Nós temos um jogo, a menos que algumas equipes, mas você não pode contar, né? Porque você pode ganhar, empatar ou perder. Mas nós fomos hoje a 15 pontos. Deu para dar uma respirada, encurtar um pouquinho em relação aos dianteiros. Se Deus quiser somar três nesse jogo a menos, diminui um pouco mais. Daqui a pouco você está num bloco intermediário acima lutando por uma vaga lá em cima, né? E hoje o mais importante era vencer. Mas como veio a vitória com um excelente jogo que nós fizemos, então a gente sai muito feliz. O Cuca, a gente observou uma situação ali que você tinha mais uma alteração para fazer. Foi conversar com o Leleu, mas ele não se mostrou muito disposto. Não, não. Foi brincadeira minha. Não, não. Não foi isso. É que ele pensou que a gente tinha feito a terceira e ele cortou a atadura da meia e estava descalço. Eu falei, vamos, Leleu. É, já fez as três. Eu falei, não, fiz duas. Aí ele começou a pôr rápido. Eu falei, é brincadeira, é brincadeira. Não vou pôr. Mas você está atento, hein? Tá bom? Ô, Cuca, eu já ouvi de treinadores que é sempre bom se acostumar a vencer e que em time que perde muito também acaba se acostumando a perder. Essa vitória, depois de cinco resultados medianos ou ruins até, para vocês que são acostumados a vencer, eu imagino que seria para voltar à normalidade, né? Mas é, tudo tem um preço, né? Nós mergulhamos lá no fundo do fundo do mar para ser campeão. Deu certinho para voltar e respirar. Aí é natural que você vai dar uma boiada, né? E nós demos uma boiadinha aí de quatro, cinco partidas. Não tem o que fazer. Por mais que você tente, se poupou o time no Clássico, no outro jogo. Perdeu algumas peças, machucou o Tardelli. O Bernard saiu. Requer um tempo para se recuperar. Nós já jogamos bem com o Botafogo. Jogamos mais ou menos bem lá com o Náutico. E hoje jogamos uma partida igual que a gente jogava antes. Então, eu acho que já está tudo reencaminhado. É da sequência agora, com a mesma seriedade. E galgando aí, passo a passo, os primeiros lugares aí no Brasileiro. Parece que o torcedor percebeu isso, né? Hoje gritou, caiu no outro, está morto. E o campeão voltou. Aquele clima daquela empolgação da Libertadores voltou para o torcedor. E isso aí chega ao time? Chega, claro. Nós perdemos uma invencibilidade de 54, 55 partidas para o Atlético do Paraná. Num jogo que nós jogamos muito bem. Quando a gente fez o gol, o Bernard comemorou, foi expulso. E a gente, com a menos de cinco minutos, tomamos dois gols cirúrgicos que o Atlético fez. Ninguém chorou. Perdeu a invencibilidade, pronto. Não tem problema, mas a gente não está jogando mal. Jogamos mal três partidas depois da Libertadores. Hoje nós já estamos jogando mais ou menos, um pouquinho abaixo ainda, a gente vai melhorar. Mas mais ou menos o que estava jogando antes. Cuca, você falou que o Berola já não vai sair também porque não tem a possibilidade. Mas o Wesley, então, está encerrado essa possibilidade dele vir também? É que quando você trabalha num time grande, existem ofertas boas também, né? O Wesley é um bom jogador e outros que estão oferecendo são boas também. Então, está se pensando já em outra alternativa que não o Wesley. E já tem alguma definição se vai poder inscrever esses jogadores para o Mundial ou ainda não? Não, não sei o que a gente pleiteia na FIFA é que seja dois pesos e duas medidas. Já que a Europa tem o dia 30 agora para inscrever, por que a América do Sul não pode ter até o dia 30 agora para inscrever no mercado interno? É isso que está se buscando. Vamos esperar que haja um bom senso lá para a gente poder registrar esse pessoal que chegou e que vai chegar. Galô, Galô!